Eu falo particularmente, se a gente acompanhar as questões econômicas, os economistas, a gente percebe que toda semana o negativo do PIB vem aumentando. No começo da pandemia se falava em 2, 3, 4, 5, 6 e até semana passada a gente estava falando em menos 8 do PIB para esse ano. O que é um resultado que a gente não consegue mensurar com impacto nos nossos negócios, de modo geral todos os negócios. No entanto, o meu ponto de vista, Evandro, eu acredito que nós vamos ter uma surpresa ainda esse ano, que nós vamos ter um segundo semestre. Não digo que a gente vai ter um ano positivo, mas eu acho que a gente vai se surpreender com a força da nossa própria economia. Então eu tenho uma boa perspectiva para o segundo semestre, eu digo assim que eu sou um empresário que está otimista para o segundo semestre. Mesmo com esse cenário conturbado, mesmo com as questões políticas fora de foco, eu entendo que a nossa economia ainda resiste muito mais a tudo isso que está aí. A prova disso é, a gente consegue olhar pela Bolsa de Valores, pré-pandemia nós falávamos de 115, 118 mil pontos, a Bolsa chegou a 70 e alguma coisa. Nós já estamos em 94, 95 mil pontos hoje. O mercado, a Bolsa tem acendido muito, o que sofreu um pouco o dólar, que tem oscilado bastante, mas eu creio que a gente vai ter uma boa retomada no segundo semestre. Não que vai ser um ano positivo, mas em virtude do que a gente tem passado, eu vejo um segundo semestre muito positivo. Eu entendo que a economia nossa é mais forte do que os nossos políticos. Se depender de política, a gente sabe que realmente a gente está em uma situação bem complicada, mas acho que nós temos aí uma previsão de crescimento muito boa. Eu vejo um segundo semestre muito positivo, mesmo com a quantidade de empregos que vão ser eliminados, com a quantidade de empresas que vão deixar de existir, a gente não tem números disso, mas eu creio que a economia brasileira tem muito a crescer, nós somos o agronegócio, que não é o meu foco de transporte, eu não atendo praticamente nada de agronegócio, mas somos um país basicamente voltado para a agricultura, desde os primórdios da história, e a agricultura tem dado bons resultados para o Brasil, ajudando outros segmentos a crescer juntos. Então, eu entendo que nós, mesmo com o cenário político, mesmo com essa questão de pandemia, nós ainda temos um segundo semestre que eu acho que vai nos surpreender. O Procuro está sempre muito atento a tudo que acontece, mas, felizmente, eu falo que nesse barco aí nós somos passageiros, e o nosso poder de decisão sobre o ponto de vista político é muito pequeno, as pessoas estão eleitas, estão nos seus postos, a gente espera deles boas decisões e boa orientação, mas, infelizmente, o que a gente viu, principalmente aqui em São Paulo, foram ações desastrosas, de um grau de falta de saber e de entendimento de tudo, sem precedentes. É lógico, a pandemia é uma ação, é um ato, é uma situação sem precedentes, então, você não tem uma decisão certa para tomar, porque ninguém sabe, mas, assim, o que aconteceu aqui em São Paulo foi uma coisa, assim, inexplicável para todos os... para todo o universo acadêmico e até político. Estive viajando esse dia, semana passada estive em Florianópolis, a gente está abrindo uma unidade lá em Blumenau também, que isso faz parte do planejamento que ficou engavetado pré-pandemia, e a gente vê em Santa Catarina, por exemplo, um cenário completamente diferente do que a gente vive aqui em São Paulo. Estive no Rio Grande do Sul, visitando meus pais há duas, três semanas atrás, não, fui com o meu irmão no shopping tomar um sorvete há três semanas atrás, os restaurantes abertos, o comércio funcionando, com as restrições todas, mas a gente percebe que as realidades são diferentes, né? Então, mesmo ouvindo hoje o prefeito aí de Porto Alegre e botando Porto Alegre de novo na cor vermelha lá, porque teve um aumento de casa, a gente vive realidades bem distintas, né? Só que percebe-se o quê? Os governantes lá, pelo menos no Sul, que eu tenho acompanhado um pouco mais, têm tomado boas decisões, o impacto disso tem sido comércio aberto, restaurantes abertos, coisas que aqui em São Paulo a gente não tem previsão. E quando nós vamos ter um restaurante funcionando de novo, e quando nós vamos poder acessar um parque público, ou vamos poder ir a um evento, não tem essa previsão. Eu acho que houve, não sei se é exagero, se é excesso de zelo, ou se é excesso de vaidade, eu acho que está um pouco mais para a vaidade aí, de querer ter a situação na mão. Nosso governador é um ser humano vaidoso, principalmente de respeito ao poder, e eu acho que ele peca quando ele toma uma decisão errada e não assume, não entende que ele errou e que essa atitude pode ser corrigida, voltando atrás ou contornando uma situação. Ele mantém uma posição firme, com prepotência, no meu ponto de vista, e arrogância, e isso tem feito mal para o estado de São Paulo. Então, a gente, infelizmente, é, eu vou usar a palavra refém, mas infelizmente nós somos refém das decisões do nosso governador, do nosso prefeito aqui. O prefeito até que, eu não sei se por ser um ano eleitoral, esse aqui, esse ano de 2020, ele deu uma descolada do governador. Andava muito como um papagaio de pirata ali, sempre junto com ele. Agora, acho que ele deu uma descolada e ele percebeu que as ações erradas dele, de fato, podiam ser corrigidas e ele voltou atrás de algumas decisões que ele tomou, tentando corrigir. Isso é um bom sinal. Só que, assim, a quantidade de erros também é absurda. Ou seja, ver o amadorismo para um governante que entende que pode ser prefeito de uma cidade como São Paulo, com 9 milhões de habitantes, e uma complexidade que a gente não vê em outro lugar desse Brasil. Nós temos, em São Paulo, situações que são maiores que muitos países da Europa. Então, requer governantes à altura para equilibrar decisões ponderadas. Mas, pelo menos, o Bruno Covas, nesse ponto, ele tem assumido erros e corrigido, o que é muito bom. Eu sempre fui um bom apoiador do governo, do Bolsonaro, desde o início, das primeiras decisões, mesmo da postura dele sendo aquela pessoa mais bruta, da lida mais bruta, mas sempre bem intencionado. Mas eu entendo que ele não tem sido um bom capitão para esse nosso transatlântico aqui. Em alguns momentos, ele se depõe como vítima, em outros, às vezes, ele afronta decisões. De fato, acho que falta uma coordenação nacional para a questão da pandemia. Eu acho que ele poderia ser mais ponderado e mais cauteloso na questão que diz respeito à relação dele com os governantes. Estar próximo dos governantes, dos governos, dos Estados, mesmo sabendo que existe uma grande questão de interesse político por trás disso, mas isso faz parte da brincadeira. Ele está lá há muitos anos e ele sabe como que a banda toca. Então, acho que faltou um pouco de direcionamento dele, sim, apesar de ele ter tomado, do meu ponto de vista, boas decisões. Eu acho que ele é bastante atrapalhado com as palavras. Eu acho que ele não deveria se pronunciar em público sem ter uma assessoria junto com ele, sem preparar um discurso, sem preparar uma fala. Eu acho que falta um pouco disso nele. Isso causa consequências muito ruins para ele, para a imagem dele, e para nós que estamos aqui vivendo esse dilema entre governadores e governo federal. Eu acho que obrigação de imprensa e tudo é relatar as questões que dizem respeito à situação que a gente passa, mas a gente tem que colocar uma dose de otimismo aí no meio das matérias para que as pessoas fiquem um pouco melhor consigo. Sabe, quando a gente entrou na pandemia aqui, a gente fazia reunião todos os dias. Todos os dias, três e meia da tarde, uma reunião de meia hora com os líderes e tal. E nessas reuniões eu, pelo menos, sempre procurava trazer, lógico, atualizando números, estatísticas, mas sempre trazer coisas boas, porque as pessoas já carregam um grau de dificuldade natural, de família, financeira, da própria questão de saúde, sem perspectiva. A gente vive muito sem perspectiva. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem é que a gente procurasse dentro dessa crise, como a gente procurou em outras aqui também, na empresa, não é a primeira crise que nós passamos, não dessa magnitude, mas nas crises passadas, todos os anos de crise, para nós, para a Gran Cargo, foram os melhores anos. Quando a gente conseguiu tirar melhores resultados, foram os anos de crise. buscando coisas boas. Então, assim, tem muita coisa boa, tem notícias boas, tem muitas... Eu sei que são notícias, muitas vezes, que não são comprovadas cientificamente, mas tem muita coisa bacana acontecendo em virtude da pandemia, ou em detrimento da pandemia, em virtude, não sei, depende do ponto de vista. Mas tem muita coisa boa aparecendo, muito medicamento sendo testado. Eu acho que, no final de tudo, a gente vai colher um fruto... Vai ser dolorido agora, mas acho que a gente vai colher um fruto muito bom lá na frente. O problema são os nossos canais de comunicação aí, que eles praticamente jogam sangue pela televisão. Então, no fim de semana, para evitar me contaminar, eu não vejo notícias. Vejo notícias de segunda a sexta, de forma intensa. Acompanho o rádio, leio, ouço, vejo para ficar atualizado. E o que a gente percebe é que os canais de comunicação gostam de noticiar desgraça. Esse é um fato, não sei se é porque isso vende mais, que chama mais atenção, que dá mais ibope, mas isso contamina as pessoas. Isso é o que a gente vê aqui na empresa, quando a gente se aproxima das pessoas que estão mais negativas e começa a entender um pouco como que é a qualidade da informação, de onde ele obtém, você percebe que as fontes são... Não vou dizer que são contaminadas, mas elas são tendenciosas para trazer um nível de desgraça maior do que de fato é. A doença existe, é fato. Nós aqui tivemos um foco de casos, tivemos aí quase 20 casos. Tivemos setores aí que foram dizimados, seis pessoas, de ficar uma pessoa e as outras todas contaminadas. Mas graças a Deus, os que pegaram, inclusive eu também peguei logo no começo, todos passaram, todos voltaram, fizeram a sua quarentena, isolamento, ninguém foi internado, não tive nenhum caso grave. Todos voltaram e estão aqui firmes e fortes. Então, acho que a gente tem que trazer. A mensagem é procurar trazer boas notícias aí para as pessoas se alimentarem com coisas boas aí, para poder ter esperança que as coisas devem melhorar para os próximos meses. Obrigado. 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 Obrigado.